Eu pensei que pudesse viver longe de você Só agora foi que vim, que me enganei Digo porque sinto a falta dos seus beijos e carinhos A saudade cada dia aumenta no meu coração Meus desejos me torturam e eu começo a delirar Então saio pelas ruas tentando lhe encontrar Pois eu preciso abraçar o seu corpo e sentir nos seus beijos Que não consigo viver sem você Pois eu preciso abraçar o seu corpo e sentir nos seus beijos Que não consigo viver sem você Eu pensei que pudesse viver longe de você Só agora foi que vim, que me enganei Digo porque sinto a falta dos seus beijos e carinhos Digo porque sinto a falta dos seus beijos e carinhos Que não consigo viver sem você Pois eu preciso abraçar o seu corpo e sentir nos seus beijos E não consigo viver sem você Traz o seu corpo e sentir nos seus beijos e carinhos La, 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 la... La, 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 la... A CIDADE NO BRASIL